Boa noite, vereador Val. Por favor, fale conosco um pouco sobre o que aconteceu nessa reunião extraordinária, nessa sexta-feira à noite. Bom, a Câmara estava hoje prontificada a fazer o processo de cassação do vereador Hudson e nós chegamos, os vereadores, ao nosso destino hoje, à Câmara e após uns 10 minutos antes recebemos a notificação que, através do advogado do vereador Hudson, que o processo tinha sido parado pelo desembargador que deu a entender que não tinha analisado formalmente o pedido, então estava trancado, estava suspenso por enquanto até as outras providências serem tomadas. E foi para nós também, foi uma surpresa, porque nós não estávamos esperando isso. Chegou de última hora e a Câmara agora tem que aguardar o nosso trabalho jurídico de interno para saber os resultados finais. Ok, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.